E aí galera, estamos no Centro Nacional de Paraquedismo em Boituva aqui na Escola Queda Livre Para mais um salto e a minha próxima vítima é o... é corintiano? Maloquei seu feijão, Garcia E aí garoto, beleza Tarcísio? E aí galera, vai saltar também? Já saltei, vou trazer essas crianças E aí, beleza meu velho? Já saltou também ou não? Não, primeira vez E aí garoto, vai passar medo junto com o brother aqui, o sorriso? É isso aí É aniversariante? Ô garoto, quantos anos? 24 Quer que eu prove? Chega aqui meu brother, chega aqui Vamos deitar no carrinho aqui Perdão Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.